Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Julia Kaur e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje pessoal, eu vou jogar Color Block com a Rafa! Oi! E com a Raíssa! Oi gente! Então já se inscreve no canal, deixa muito like, agora bora pro jogo! Vai começar o vídeo, vou no primeiro gente, vou no primeiro. Ah, a gente vai no terceiro, vai no terceiro, terceiro eu não sei como que faz, tenho certeza gente que eu vou morrer. É a mesma coisa, deixa eu ver, mas não pode ir no rosto. Não pode ir no rosto? Não. Eu ia no rosto. Não. Que ele sobe. As ruas escuras, as ruas escuras. Tô aqui. Tá. A Rafa já começou morrendo. Não, a segunda parte já acabou de morrer. Alguém pode morrer aí. Olha, a maioria das pessoas tem rabo! Socorro, socorro, socorro. Ai gente, só foi... Nossa, a gente teve... Tinha um bloco mais perto. Cadê, cadê? Cadê? Raíssa, você sabe que você também tá jogando, né? Então você também tem que ganhar, né? Aham, mas eu acho que... Ah, cara. Por que você tá aqui no mesmo bloco que eu? Com a raiz? Ah, é preto! Hã? Ah, é roxo, roxo, roxo. É mesmo? Ciano, ciano, ciano. Ela é sortuda. No bloco do lado dela tinha um ciano. Essa partida não vai acabar nunca se alguém morrer. Tá. Não, caiu! Todo mundo caiu. Não há nenhum vencedor. Todo mundo morreu. Agora tem que começar o vídeo. Já começou há muito tempo, miga. Aham. Vai começar o último. Eu acho que o último, eu também quero o último. Mas esse é o primeiro. Vai, Rafa. Vai, Rafa. Ué, gente, não dá pra pular. A gente vai ter que ficar com esse balão? Parece... Meio que parece... Parece o balão do It. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Meu... Gente, só sobrou eu. Socorro! Tô com um garoto aqui. Agora eu vou ter que ficar com esse garoto. Ai, castanho, castanho, castanho. Socorro. Vai ser difícil, gente. A gente não pode nem pular. Pode. Yeeey. Olha a minha dancinha. Olha a minha dancinha. Tem que melhorar essa dancinha. Essa dancinha tá meio... É, tá bom. Gente, olha isso, gente. Tem um papel... O modo de... O modo de... A gente... Olha, gente, olha o papel de cima aqui. Roguugui aqui. Meu Deus, gente. Tem muito dente. Ah, vai ser o modo de flor. Eu queria o modo de... Do salto. A gente vai ser difícil. A gente vai ser difícil. Então, eu queria se mais morrer. Eu não poderia voltar. Mas dá pra... Gente, esse cara é hacker. Ele foi pulando até mim. Na verdade, até o blau... Não, até a flor. Mas dá pra pular dessa faca. Será? Ciano, ciano, ciano. Bugou. Ah, foi, foi. Deus, Deus. Eu morri. Tinha bugado e eu não sabia que cor que era. Bugou, gente. Bugou. Quem será que vai ganhar a garota? Eu falei quem será que vai ganhar na hora que essa garota ganhou. Parabéns. Aê. Tive uma ideia. Vou pegar uma roupinha nova. Gente, tive uma ideia. Olha esse daqui. Olha, gente. Olha que fofinho esse ursinho. Deixa aqui. O negócio que atrapalha. Gente, deixe aqui nos comentários se vocês acharam assim. Gente, se vocês quiserem cair, vocês podem cair, tá? Porque tem mais blocos. Cinzento. É o cinza. Muito cinzento. Percebi. É um verde escuro. Essa menina não cai, gente. Por quê? Gente, essa menina é hacker. Essa menina não vai cair nunca. Ela é uma hacker. Oi, Rafa. Eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito. Oi, Rafa. Branco. 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 Gente, olha essa garota. Aê. Eu não vou cair de jeito nenhum. Gente, eu não entendo. Por que todo mundo tá dançando nessas partidas? Ainda tô no primeiro. Quero ser sortudo ainda. Se vocês estiverem ainda no terceiro, boa sorte. Eu tô no terceiro. Não, eu tô no segundo. Mas olha que tristeza. Eu tava... Na felicidade, mas eu tinha... Caiu. Não, eu tô no terceiro. Não, eu tô no terceiro. Não, eu tô no terceiro. Perdeu. Ai, gente. Essa garota tem que morrer. Ai, ainda tem outro cheiro. Não. Aê. Ciano, ciano, ciano Quase, foi quase Foi quase Ai, gente, tá difícil Tá difícil E o cursinho ali, gente Qual que eu vou? Ah, gente, nem votei Eu demoro pra votar Eu não votei em nenhum, gente Ah, modo gigante Eu sou gigante Sou gigante, todo mundo é gigante Não tá aguentando Daqui a pouco O bloco tá Tá quebrando Tanta pessoa que fica Será que se eu pular Ah, não, eu pulo ainda pequenininho, gente Pequenininho Ai, não, 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 não Eu vou ficar aqui, gente A Rafa morreu Rafa foi eliminada Bye, bye Que dó Se eu pular, o que acontece? Eu não tô encontrando no roxo Não, gente, eu não tava encontrando no roxo Ah Raíssa ganhou Uhul Muito parabéns Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like E se inscreve no canal E deixa nos comentários Se vocês gostaram desse jogo Valeu Tchau Fala tchau aí Rafa Fala tchau Tchau Tchau